Bora! Para não, para não, para não E ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido, quais danadas Que senta só pra pante Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido, quais danadas Que senta só pra pante Que senta só pra p... O Mourinho, vamos junto, vamos junto! Mourinho, Mourinho, Mourinho Safado, marreto, cheiroso Ela quer sentar pro Mourinho Que faz gostoso Mourinho, Safado, marreto, cheiroso Ela quer sentar Vai no chão, mulher, vai no chão, vai, vai Vai, senta, vai, senta, vai Sentar bem gostoso Ela quer sentar pro Mourinho Que faz gostoso Sentar, vai, sentar, vai Sentar bem gostoso E ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido, quais danadas Que senta só pra pante Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido, quais danadas Que senta só pra pante Que senta só pra pante Que senta... Quero ouvir, quero ouvir Mourinho, Mourinho, Mourinho Safado, marreto, cheiroso Ela quer sentar pro Mourinho Quebra! Olha, olha, e tem um sapo Fado, barco, cheiroso Ela quer sentar pro Mourinho Que faz gostoso Senta, vai, senta, vai Sentar bem gostoso Ela quer sentar pro Mourinho Que faz gostoso Senta, vai, senta, vai Senta, vai, sentar bem gostoso Ela quer sentar pro Mourinho Que faz gostoso Olha só, cara Vai, vai, fugir do cavaco Martins Silêncio, o estourado dos paredões Me chama no beco um pouco distante Me satisfaz na onda do canque Tipo Hollywood Vá, 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 vá Você controla a vida, vem por cima e segue, segue Toma, toma, toma Você controla a vida, vem por cima e segue, toma, toma Você controla a vida, vem por cima e segue, toma, toma Eu disse se comporta, fica, vem por cima e segue, segue, toma, toma Toma, toma, toma Você controla a vida, vem por cima e segue, segue, toma, toma Eu passei de nave, ela me viu Swing do gigante ao melhor do Brasil Me chama no beco um pouco distante Me satisfaz na onda do canque Tipo Hollywood Mulherade, mulherade, vai, vai Se controla a vida, vem por cima e segue, 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 toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e segue, segue, toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e segue, toma, 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 toma E passei de nave, ela me viu Pão de açúcar, Alagoas, isso que é Brasil Chama no beco um pouco distante e insatisfaz na onda do canque Se controla a vida, vem por cima e segue, segue, toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima, toma, 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 toma Além Além Você já sabe qual é Quando você vê no meu sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só em seguida marginal Passa no shopping Tá tomando fé Já tá lá em casa Então derruba O arco de açúcar Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Bota swing Bota swing Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda Que por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então passa Sei que todas as regras deixam a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Foi que é invenção de um outro patamar Faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Não queria história pra contar Quando eu te vi Quando eu te vi Eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Já docinho, uísque e água de coco Uma porção de êxtase pro teu corpo Você já sabe qual é Quando você vê no meu sinal Diga aí Pra onde? Pra minha casa Sobe Sobe Balança Balança Você já sabe qual é É só em seguida marginal Passa no shopping da tua fé Já tá lá em casa E não é pra ir tomar café Eu disse tem café Mas prefiro chá É pra relaxar Te deixa louca Tem café Mas prefiro chá É pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefiro chá É pra relaxar Te deixa louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Te chame pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai fazer no modo GARD Vou botar tudo 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 Na brisa Sem fazer alarde Trava no bruxo Só tem menino selvagem Que te pega Forte sem passagem E aquelas nós daqui Nós não tem piedade Te deixa louca Te chamar Te chamar pra vir pra minha base A brisa E a brisa É pra uma vez Eu vou comer você de verdade Eu posso fazer no modo GARD Vou botar tudo Vou botar tudo Vou botar tudo Com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Nós bota quando fica escuro E te pega forte, forte e coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Nós bota quando fica escuro E pega com força, com força e bota tudo Bora! Te chame pra ficar minha base Bagulho, bagulho, vai ser divertido Posso fazer com cordonade Vou botar tudo, não vou botar tudo com vontade Na brisa sem fazer a parte No ar do bruxo, só tem menino selvagem E te pega forte, sem passagem Coloca tudo Suiga melhor! Swing e não! Além! Tem mais uma, tem mais uma Essa é boa demais da pegada do GG É uma ótima rainha Vem com nós Mais uma exclusividade João Edson CD Meu amor Se eu te brindei é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontrei lá em Salvador No Carnaval quando você for lá Se for prazer acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar tem que ser Filoso, caprichoso Cuidadoso e amoroso O bom moço Estudioso Atencioso Corajoso Companheiro Verdadeiro Escudeiro Senhor, Senhor Se precisar Perigoso Faz o almoço Serve a mesa Beija o meu corpo todo Mais cerveja Depois me beija de novo O bisno Dá balança Pague e acende o meu fogo Jogando o meu jogo Meu amor Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontrei lá em Salvador No Carnaval Torcerando meu vitória Se for prazer acho que demorou E a nave pousa em qualquer lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu pivô Filoso, caprichoso Cuidadoso e amoroso O bom moço Estudioso Atencioso Corajoso Companheiro Verdadeiro Escudido Senhor Se precisar Perigoso Faz o almoço Serve a mesa Beijo o meu corpo todo Dá cerveja Depois me beijar de novo Lava a louça Apague e acende o meu fogo Jogando o meu jogo Jogando o meu jogo Siga na garrafa Siga na garrafa Amém, amém, amém Dá uma saudade 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 Siga no Instagram Arroba Martins e Dês Alô, alô, pão de açúcar Joga a mão em cima Pra frente Pra trás Pra frente Pra trás E solta a voz O mais alto que puder E aí, bebê E aí, bebê E tu vai me levar Pra onde Depois desse gole E aí, bebê E aí, bebê E tu vai me levar Solta a voz E sabe o meu bolsinho Vermelho Todo rebaixado E tapado de som É motel de sassa Joga em cima Tira o pé do chão E vem É a gente fazendo amor E o quanto fazendo Hey, 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 hey É a gente rebota Tira o pé do chão Vambora Hey, 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 hey É a gente fazendo amor E o banco fazendo Hey, 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 hey É a gente fazendo amor E o banco fazendo Hey, 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 hey Boa noite Pão de açúcar Alagoas Joga a mãozinha Pra frente Pra trás E vem E aí, bebê E aí, bebê E tu vai me levar Pra onde Depois desse rolê E aí, bebê E aí, bebê E tu vai me levar Pra onde Sabe o meu Golzinho Vermelho Todo rebaixado E tapa tudo É fã Um É fã Joga em cima Tira o pé do chão O healthcare É a gente fazendo amor E o banco fazendo Hey, 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 hey É a gente rebota ¡Abre! 좀 É a gente fazendo amor e o banco fazendo bem É a gente fazendo amor e o banco fazendo bem Ela é o Santarino Natasinho Pela primeira vez é pão de açúcar na dor, mas É o Santarino Natasinho Todos os casais que já venceram na vida Aqueles casais que passaram dificuldades, mas o amor venceu Dá um abraço nela, dá um abraço nele Geralmente é solteiro, geral também E joga a mão em cima e grita Ei, 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 ei Zé Nelson Santana Pão de açúcar Meu nome é do nosso prefeito Jorge Natas Olá meu vice, doutor Heraldinho Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer o nosso bem Eu me dediquei Por nós dois por meio Ei você Eu e você encontra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Galando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu e você Eu e você encontra o mundo Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Que pra sempre é só eu e você Que pra sempre é só eu e tu Galando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Eu e você Vocês perceberam isso? É sem parar, pai É let's go Let's go Aí Me apaixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Basta encostar nela uma vez Quem é que eu sobra? Meu amigo, menos é mais o Matheus Fernandes Agora eu tô apaixonado Com a dança, com a dança, amiga, vai Todo dia eu quero ver nela Não conseguindo me pensando Na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Já vai pra cima, sobe, sobe, sobe E todo dia eu quero ver nela Não conseguindo me pensando Eu tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é que te pega Me apaixonei por uma menina Tem um metro e sessenta E uma tatuagem Ela é do tipo que acaba uma família Mas bora, meu amigo Lincoln Tamo junto, diga aí Eu caí do corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonado Todo dia eu quero ver nela Todo dia eu quero ver nela Vai beber nela Tô aqui pensando em cada movimento dela Cadê o camarote? Sobe camarote, aleluia Vambora, vambora, vambora Todo dia eu quero ver nela Mas já não conseguindo me pensar Tô aqui pensando Essa noite de sobral Jamais esquecerei E vai me voar Todo dia eu quero pegar ela E sento em cada fada nela Cada movimento dela Tu não pega ela Galera de Caissara, é isso? Todo dia eu quero ver nela Bora, Caissara! Caissara Monas Explodiu agora, esquece Obrigado Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecês Quando cê vai lá em casa Complicou vindo seus ódios antigos De uma hora atrás Ô boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui Pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sapatosada na minha boca Mudou esse cara Eu não tô aqui Eu não tô aqui Eu não tô aqui Vida Teu cheiro ainda Tá na minha camisa Toda vez que cê vai Uma parte Fica Galera da Média 17 Demorou Mas eu queira Você não é minha ainda Seu dedo beira O que não falta É o anjo da fila Torcendo pra gente não ligar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Por que água mora Cê é ninguém pra achar Se cê não quiser É nada sério Eu espero Que não se arrependa De ninguém Vou vir pra rua Não temer Eu temo Eu não sou bagunça Eu ama pra porra Ou porra nenhuma Se não sou Que não se arrependa Galera dos paredões Eu não sou bagunça Eu ama pra porra Ou porra nenhuma Eu ama pra porra Ou porra nenhuma Até na fila trone Oh vida O teu cheiro ainda Tá na minha camisa Toda vez que cê vai Não há parte Fica só pra Me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é mamanjo na fila Torcendo pra gente não brigar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque a clamor não serve nem pra achar Se cê não quiser Nada sério, eu insero E não se arrependa de me devolver pra rua Não tem nenhum termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não levar a gente a sério Eu insero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem nenhum termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Inscreva-se no canal Matins Cidez Tatu Toa Tatu Ador Produções D.A. Produções Danilo Tupi Tupi Danilo Beleza Tá beleza, tamo junto, irmão Que quer ver o triste Não dá pra ela Pé desvelhado Cama ganhando Faz o movimento Quatro gelado Fogo na bomba Pumaça no vento De frente e de lado Cá firme pra mate Temendo baixinho Pumaça no vento Com amor e coca Vai, vai, vai Pé desvelhado Pé desvelhado Cama ganhando Faz o movimento Pato gelado Poco na bomba Fumaça no vento De frente e de lado Pra cima e pra baixo Gemendo baixinho Com amor e com carinho Vai, vai, vai Pé desvelhado Vem no chupi Chupi Babadi Caga de ladinho Que eu vou me encaixando Cara de sapada Vai movimentando A galera de potenta aí A galera de tambacuri Tá aí Galera de novo Horizonte Mucuri e Pavão Swing até o Filatone Lina Gerais Tem mais uma Tem mais uma Se liga Se liga até o Filatone O Pagotrap do GG Nós dois Bebida rosa De salto alto Pra dar milano Toda sensual Será que ela é do jovem Tava na França Bebendo numa caia E no pai Quero saber o que você é bom Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E disse é dar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Deixar você pra me ver Tem que me acompanhar E a minha vida corrida Não tem o que será Mata a presença na coma Antes de eu ir viajar E eu não sei quando eu volto Mas eu vou querer de novo Paga esse seu celular e brinca A minha cama ela faz coisas lindas Tem com mais duas amigas ainda Pagaçada Todas que você quiser são lindas Elas sempre transmitem feridas Mas quando tem bebida Sei o que você precisa Dois doce Bebida Arroz De salto alto Pra dar milano Toda sensual Será que ela é do jovem Quebra a palavra Quebra galera Quebra legal Quero saber o que você esconde Debaixo dessa barra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Suivirão 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 Além E aí 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 Se tu quer me ver Tem que me acompanhar E a minha vida é corrida Não tenho o que esperar Baca a presença na coma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto E se eu vou querer te trombar Larga esse seu celular e brinca Da minha cama ela faz coisas lindas Vem com mais duas amigas Ainda é barra assada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem baconha e tem bebida Sem o que você precisa Dois, dois Bebida Arroz De salto alto Pra dar milano Toda sensual Será que ela é do jovem Tava na França Bebendo numa praia Ainda é barra assada Chegou a hora Teófilotone, Minas Gerais Ainda é barra assada Ainda é barra assada Elas de menos Ainda é barra assada Onde é barra assada Marra assada Onde é barra assada Quarta é que se você quiser Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal